Música 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 Bueno, me llamo José Luis Pichamba Soy el dueño de este pequeño taller de instrumentos andinos y en la maniache Música Música Típico de aquí de Otavalo, se llama Payas Música Bueno, yo trabajo como 33 años Este trabajo, ¿no? Y me gusta trabajar el instrumento Nosotros hacemos por lo que nosotros necesitamos del instrumento Música 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 Vamos afinar apenas o oído. Nós vivemos assim, um pouco assim, com música e toda a cultura daqui, as costumbres daqui da Otavala. Nós vivemos no campo, nas costumbres, nas festas, os instrumentos andinos são o mais necessário. Nós vivemos no campo, nas costumbres, nas festas, os instrumentos andinos. A música é muito importante para mim, é uma vida. A música é muito importante. A música é muito importante para mim. A música é muito importante para mim. Tchau.